Foi num comunicado à imprensa, divulgado, que as autoridades municipais de Toronto confirmaram que vão trabalhar durante o fim de semana de Ano Novo para fornecer mais de 14 mil novas consultas de vacinação. Todas as chamadas foram disponibilizadas depois da Câmara Municipal ter optado por incluir dias e horários adicionais de operação nas clínicas, ou seja, de 1 a 3 de janeiro. A cidade também confirmou que mais de 25% dos residentes, com pelo menos 18 anos, receberam a dose de reforço contra a Covid-19. Num esforço para combater a disseminação da variante mais infecciosa da Omicron, que levou a um rápido aumento de casos em Ontário, todos os adultos que receberam a segunda dose, pelo menos com um intervalo de 3 meses, podem agora receber a terceira injeção. As autoridades acreditam que a diminuição da imunidade levou a um aumento nos casos e uma terceira dose garante melhor proteção contra infecções quando se trata da Omicron.